Oi gente, bom dia! São 7 horas da manhã, eu já tô atrasada. Hoje eu e a Renata temos três eventos pra ir e eu pensei em gravar um vlog pra vocês mostrando como é um dia típico de blogueira com agenda cheia, pra vocês verem a loucura que é. Então eu tô atrasada, mas eu tô tomando meu cafezinho, é um Red Bull, eu sou muito viciada em Red Bull, eu não tomo café, então eu me mato no Red Bull, entendeu? Por sinal, Red Bull amiga, vamos ter uma amizade sincera? Super quero! E eu tenho que ir lá buscar a Renata e, cara, eu tô muito atrasada e eu sou uma pessoa que eu dei atraso, então tipo assim, eu preciso terminar de me maquiar e voar pra Renata porque nosso primeiro evento é muito longe daqui. A Rê, eu acho que vocês já conhecem, ela tá sempre aqui comigo, sempre no blog, é a Renata Fukuda do blog Ambigo Sem Fundo. E assim, eu tenho várias amizades aqui na internet, mas a Rê é, como é que eu vou dizer, é tipo minha melhor amiga de internet, minha melhor amiga blogueira, porque a gente sempre tá indo pros eventos, sempre que tem alguma coisa, a gente se coloca uma na outra ali no meio e a gente vai, então eu vou lá buscar ela e aí depois a gente vai correr pro evento, eu espero que a gente chegue a tempo. Eu pego duas bases, essa aqui da Dior, que é a Forever Dior Skin, essa aqui da Jafra, que é mate e eu gosto muito dela, e como hoje, tipo, os eventos vão até a noite, a maquiagem tem que durar, eu dou uma misturada nessas duas, porque essa é de alta cobertura e essa aqui vai manter o toque bem sequinho, é o Skin Finish da Smashbox, que é um primer, é blush da MAC, temos pó também da Bar Minerals, esse aqui é o Duo de Sombras da Vult, foi a Ana Maria do blog Paguei Pouco que indicou e eu tô amando, esse aqui é corretivo da MAC também, sombra, é quarteto de sombras, esse aqui são em tons marronzinhos, é da Toque de Natureza, esse é um iluminador da MAC que eu adoro, o nome dele é Nostalgic, na verdade ele é um pigmento prensado, e esse aqui é pra você passar embaixo das sobrancelhas, é o lápis da Vult, só tem uma cor mesmo, é delineador da Vult também, esse aqui é de longa duração, eu gosto porque ele é bem preto, gente, toda vez que eu tô com ele, alguém me para e fala assim, nossa, que delineador incrível, é tipo, sei lá, da Clinique, eu falo, não gente, Vult, conhece? E eu adoro esse rímel, acho que eu já falei até em vídeo, que é o Hipnose da Lancome, e claro, a gente traz aquela esponjinha salva-vidas, né? E se eu não chegar 9h15 na casa da Renata, eu vou ficar bem arrasada, porque eu combinei 9h15 lá, e eu sou dessas, que eu gosto de chegar até tipo uns 5 minutos antes, mesmo que ela nunca esteja pronta, né, Renata? Olha só, gente, quando eu falo que Renata ingrata nunca fica pronta na hora, aquele ali é o marido dela, indo embora, já dei oi, e cadê Renata? Cadê Renata? Renata não está aqui, e você sabe que você vê muito uma pessoa quando, ó, ela deixa os press kits dela aqui para retirar no outro dia na sua casa, no seu carro, e inclusive ela está com uma blusa, que ela pegou ontem em mim e já vai devolver, mas cadê Renata? Oi? Oi. Tá atrasada. Não tô não. Tá sim, dei oi até pro Rainô. Olha só. Eu estou gravando vlog. Não tô gravando não, sabe por quê? Tá sim, por quê? Porque você falou que eu estava no banheiro, então isso não conta para fazer xixi. Então, bota essas coisas aí para trás e vê qual o melhor caminho para a gente sem trânsito. Tá. Olha só, ganhei presentes da Renata. Renata é ingrata, mas às vezes ela é legal. Só não. E, gente, ela é muito rica, essa Renata, viu? Ela me deu um gloss da Urban Decay, hein? Olha só, rosa, que é uma cor tão linda. Olha que pessoa chique. Eu não tenho nada da Urban Decay, primeira maquiagem que eu ganho. Uhul! Vai lembrar pra sempre demais. Vou lembrar pra sempre da Renata. Renata sempre me dá uns presentes legais, cara. E ela me deu um batom daquela linha maravilhosa da Marquei com a Patrícia Bonaldi, que tem uma estampa bem lindona, sabe? E você tá enfiando a mão na frente da câmera. É, tô mesmo. Eu previso, Renata. Desculpa. E, ai, olha que super chique. Eu tenho essas embalagens, que é aquela bonitinha que você aperta. É super legal isso, não conhecia, não. Eu tenho, é super legal. E, ó, rosinha também. Ó, eu amo rosa. É muito fofucho. Muito obrigada, Renata. De nada, Chiane. Muito obrigada, Chiane. Ela me chama de Chiane, gente. Isso é muito absurdo. Coloca aqui, ó, Chiane. Não, não é Chiane. E nós chegamos no evento. Adiantadas, como sempre. É, como eu falei, eu, a minha pontualidade é, tipo, 15 minutos antes, senão... Não, a gente tá meia hora adiantada. Não estamos, estamos 20 minutos adiantada. E se eu não chego antes, eu acho que eu tô atrasada. Eu sou dessas, eu tenho que chegar na hora, você tá tomando seu coquinho. E daí ela chega adiantada e eu sempre falo que eu tô muito atrasada. Eu sempre falo que a Renata tá atrasada. Nossa, tá rir, gente. Mas é que eu sou muito adiantada, gente. Vovó, vovó, vovó me ensinou a ser assim, viu, dona Lurdinha? Eu aprendi direito. E, ó, ela tá de coquinhos e eu estou... Como chama isso? Coquitos. Half Bunny? Não, o meu, eu esqueci o nome. Meia Lua. Eu acho que é Half Bunny, mas, ok. Estamos bonitinhas. Luque de Chiane, olha só que linda. Muito rica essa blogueirinha, viu? Fala aí, de onde é seu luque? Esse dedo tá na frente da câmera. Foi mal. O top é da Amaru e a saia é Yorani. E a bolsinha é chique. Olha só que linda. Uhul! Essa é a novidade de La Mer. É um óleo bifásico e ele tem o Miracle Broth, que é um ativo patenteado da La Mer, junto com alguns outros ativos marinhos. E aí, você pode passar no rosto. E pra misturar, como ele é um óleo bifásico, você tem que mexer delicadamente, como eu mostrei aí. E além de usar puro no rosto, você pode misturar com a sua máscara de cabelo, você pode misturar com creme de rosto. E fazer vários tipos diferentes pra você melhorar todas as partes do corpo. Tipo, ele serve pra tudo. Incrível, né? São os outros produtinhos da La Mer. Eles trouxeram um total de 18 itens pro Brasil. Esse verde também é um óleo pro rosto. E esse creme é pro rosto, mas ele é super concentrado. E eles têm essa dica bacana de você misturar os produtinhos pra potencializar o efeito. Saímos agora do evento da La Mer. E foi o evento mais rico que eu já fui. Eu também. E eu tô me sentindo muito poderosa hoje, porque a gente ganhou um press kit da La Mer. E Renata me deu dois batons bem da horas. Então, hoje o dia já tá bom. Já começou bem. Rendeu, e ainda tem mais. E ainda é meio dia. Não é nem meio dia, gente. A gente ainda vai sair pra almoçar. Vamos almoçar. Então... Agora eu tô me sentindo rica. Eu quero ir num lugar de rica. De rica? Porque a Chiana queria que eu almoçasse rápido. Habibs. Habibs. Habibs, não forra meu estômago. Tava do nosso lado, Habibs. Ela não quis, então... Precisa de sustância. Então vamos gastar, então... Trouxe a Renata pra conhecer o Joaquim. Vamos ver se tá bom mesmo. É uma hamburgueria, mas tem, tipo, vários pratos também. Eu já trouxe a Jana e a Amanda aqui também. E elas gostaram. Gostaram. Da maionese. A gente pediu maionese. Gostou da maionese. Batata frita e maionese. Eu pedi uma panqueca de frango com catupiry. Lógico que a gente pegou batata frita e maionese, porque, né, não dá pra ser feliz sem batata frita e maionese. Isso. E olha o tamanho do hambúrguer da dona Renata. É super grande. Olha, a Renata me trouxe pra comer esse sorvetinho aqui, que eu não conheço. E eu peguei um de Nutella. E esse aqui é de chocolate com avelã. Eu peguei duas Nutellas, né? E o que ficou seu aí? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Porque a Renata tem graça, entendeu? O meu parece mais legal. Ai, saímos do evento Minha Grife e eu esqueci de filmar. Esqueceu. Porque acontece, gente. Mas estamos indo pro terceiro evento, que é o da Melissa. E aí, Ren? Último evento do dia. E aí? E aí? Estamos no Shopping Raposo Tavares. E nós vamos no Clube Melissa, a Galeria Melinda Tomé Rips. Clube Melissa. E aí? Chegamos. Clube Melissa. E hoje vai ter uma promoção. As meninas que acertarem o quiz vão ganhar uma bolsa linda. Vai ter várias perguntas. Então, melisseiras, todos os melisseiras deveriam estar aqui. Tchau. 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 E acabamos todos os eventos de hoje. Tiane vai ganhar um chocolate. Renata fez uma aposta que se eu aguentasse Beauty Fair e todos os eventos que a gente tinha essa semana, eu ia ganhar um chocolate. E eu vou ganhar um chocolate. Ela então mais ou menos. Reclamou muito, mas eu ganho. Não, reclamei. E ela me chama Tiane. Tiane. Tiane, coloca aqui. Não, sem Tiane. Ganhei chocolate e eu vou compartilhar. Vou fazer uma aposta. Se ela não me chamar Tiane, ela ganha uma caixa de chocolate, mas tem que ser por um mês. Ah, não. Daí não. E é isso, gente. Já é oito e meia da noite. Deixei a Renata agora. Tô voltando pra casa. E dia de evento, assim, que tem muitos eventos, é pauleira desse jeito. Pra vocês verem como, tipo, cansa também, sabe? Então, achei legal fazer um vlog, assim, com, tipo, um dia bem atípico, na verdade. Normalmente a gente tem um ou dois, sabe? E esse tinha um que era muito longe de casa. Mas que valeu super a pena, foi super divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida sobre como é que é e tudo mais. Visita o blog da Rê, o canal da Rê também. Visita o colecionador de moda, tem vários posts legais com resenhas bacanas. E é isso, gente. Esse é o meu segundo vlog. O primeiro foi de Campos do Jordão. Então, assim, eu tô aprendendo a fazer vlogs. Às vezes eu esqueço algumas coisas. Então, se tiver dica pra me dar também, deixa aí, tá bom? Bom, pra um dia de evento ser completo, eu tenho que mostrar os recebidos, né? Então, vamos lá. É do primeiro evento, que foi o da La Mer. A gente ganhou baralho exclusivo, feito por eles, com o tema que é The Art of Play. Que era a arte de jogar, mas no caso era falando sobre a coleção, que era de misturar, sabe? De misturar o óleo com o creme e tudo mais. E aí eles fizeram esse baralho exclusivo com estampas diferenciadas. E aí, olha, super bonita, super chique. E veio um creme. Vamos ver, olha o potinho. Hum, eu acho que é aquele creme que a gente mostrou, só que é um tamanho menor. Oh my God, não consigo abrir. Temos um regenerador, um óleo regenerador. Delicadamente, né, Diane? Olha o jeito que você manuseia um produto super caro desse, menina. Ele não sai, mas eu acho que é um molinho daquele que a gente ganhou hoje. Ai, meu Deus, vai, sai. É ele mesmo, uma miniatura. E, gente, aquele olhinho, dizem que fazem tantos milagres que eu vou usar isso aqui, assim, uma gota por dia pra durar, sei lá, um ano. Vou tentar, né? Vai que. E da minha grife, eu escolhi um look bem lindo. Eu escolhi esse shortinho, jeans, super bonito. Que tem poazinhos. Ai, eu achei muito fofucho. Essas bolinhas aqui. E aí, ele é de cos alto. Tem vários botõezinhos aqui. É bem desfiadinho, destroyed, assim, bem amassado. E atrás também, ele tem bolinhas. E aqui do lado, ele é meio abertinho, ó. Tá vendo? Eu adoro costas de fora. Quem visita o blog, acho que já tá acostumada a ver meus looks assim. E aí, ela fica com as costas de fora. Olha, bem aberta. E ela tem as alças bordadinhas, olha. Achei muito bonito. Bem diferente, assim, né? Tipo, é uma t-shirt básica, com uma cor simples, mas ela é super bordadinha e bonita. A Zahara tá provando, Zahara. E a frente, ela também tem um bordadinho, ó. Mas é mais discretinho. E é esse, gente. Acabou os recebidos. Né, Zahara? Acabou os recebidos. Fala pras pessoas. Acabou. Acabou o vlog. Tchau, pessoas. Tchau.